Boas pessoal, estamos aqui com o Tássio. Olá, boa noite. Diz-me uma coisa, se o BVX entrou para o Rapture quando conheceu o Arma, como é que tu entraste? Boa pergunta, agora surpreendeste. Se não é a pergunta de flash interview, eu digo-te já. Ah, foi assim, Marcelo? Não sei, foi quando conheci o Arma, se calhar a altura e a data, se calhar foi quando conheci o Ney. Ok, ok, então foi quando conheci o Ney. Foi assim o primeiro, fora do grupo de amigos, que nos recebeu lá em casa dele e tal, e não sei o que, aquele ritual. Existe aqui no Porto, mas foi, acho que foi no Ney, acho que foi que o Ney. Já, posso dizer isso. Ok, diz-me outra coisa, se não tivessem escolhido aquele beat, qual é que achas que tinham escolhido da pasta que havia? Da pasta. E até pode ser um beat que já rimaram. Posso-te dizer que eu antes de escrever naquele beat, estive a escrever, fiz dois ou três versos na Algum Doce. Só que eu tenho um beat do Abono lá em casa, já bastante antigo, que é muito parecido. E então eu senti que estava no mesmo sítio, e não, quero sair deste sítio, vou fazer outra coisa. E ainda bem que o Rock usou aquilo muito bem, foi muito bem entregue. Cheira alto, olhei. Última coisa, um som do Rap do Norte, dos primeiros que ouvi isto, que tenha tido grande impacto em ti. Do álbum do Werner, do Reflexologia, certamente. Certamente, certamente, imperfeitos, como um de Inocas, pode ser esse, pode ser esse. Ficamos assim. Ficamos bem esta noite. Ficamos assim, vamos. Obrigadinho.